Esse é o nosso esquiva Jotão, lutando na categoria peso meio pesado. Eu consigo ver aqui a categoria, quem? John Jones em segundo, em terceiro, moral, né? Terceiro John Jones, mano. Eu tenho que botar alguma coisa aqui, eu tenho que equipar alguma... Aqui eu sei que tem, né? Aqui tem, mas não tá nada liberado ainda, só tem um liberado. O Ivan Burks, 14,9. Tá, ele é um cara 50%, né? É, eu acho que eu vou aumentar a expectativa da luta na quarta semana, porque aí eu não treino na quarta semana, dou uma segurada. Joelha voadora, joelhada voadora, isso aqui parece bom, hein? Jab Superman, porra, é impossível ser ruim isso. L1, quadrado e X. Muito forte, filho. Tá, deixa eu ver se eu... Não posso ficar brincando muito aqui, não? Muito forte. Caralho, muito... Esse soco tem potencial pra ser uma arma nossa, hein? Ei, ao gordo, vai treinar, seu preguiçoso. Que isso, James? Acabei de treinar, mano. Valeu pela moral, muito obrigado pelo cara. Então eu vou pegar o overhand. Valeu pelos três meses. Vou pegar o overhand, então. Ah, é um soco... Ah, olha aí, mano. Ah, mano. Ah, mano. Filho da... Levando a sério a porra do treino, mano. Desgraça. Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Puta, filho da... Toma, toma. Perdi a cabeça, rapaz. Perdi a cabeça. O cara veio treinar e me machucou, mano. 15 mil, uma massagem? Pra assistir filme, não? Não sabe o que acontece? Aí que eu posso. Vocês querem ganhar mídia, cara? Tô aqui dentro da minha casa, aqui. Minha mãe tá fazendo o meu cabelo. Acabei de postar agora. Tô aqui em página. Eu nem te conheço, meu amigo. Entendeu? Tu quer ganhar mídia? Quer ficar forte na mídia? Não usa o nome de ninguém, não. Seja forte você, tá ligado? Mano, fica usando o nome dos outros, não, que isso é feio. Tá? Um beijo do gordo. Tá aí, ó. Tá aí. Cara, eu vou comprar isso aqui, ó. Logo de cara. Os golpes consomem menos vigor durante rounds 1 e 2. Vou pegar isso aqui. Que é bom demais, filho. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xbet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xbet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xbet é extremamente confiável pra você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que tá passando aqui, ó, e faça o seu primeiro depósito pra ganhar 100% de bônus de volta de até 1.560 reais. Então, nesse final de semana, rodada cheia do brasileirão, vários jogos vão acontecer pra você fazer a sua fezinha dentro da 1xbet. Se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também, do comentário fixado, vai lá, bota o meu código, pota o seu cadastro, o seu primeiro depósito pra ganhar até 100% de bônus. Valeu? Coming up next, it's a UFC light heavyweight division encounter. A near... Watching him land that beautiful left body shot. He needs to start looking at the finish now. levanta, 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 levanta. Ui, calma. Ó, colar tie. Big,ого, oi, oi, oi. Pass, Whereis- 거기서, 이�star it? Ambos eles realmente throwing com arquiteto. front, Ryan. Camping. Camping. Seive. Oh, superabilitativo! You don't really stand. After you take a head kick like this, that is... Even beyond his feet right now. Oh! He's out! He's out! He's out! What a performance! Yeah, man, crowd loving it. Just a gorgeous shot there to end the fight. Really, just the way he drew it up. He found the opening and capitalized on it to the utmost extent. Nicely done to finish the fight. All right, we'll take a look back at the highlights. You know, we're going to find that nasty head kick somewhere in this highlight rip. Just an incredible result for him here tonight. A very nice head kick to finish the fight, but... 10 minutes, 57 seconds in the very first round. We play the winner. Jota Pantera! So the celebration is on with him and his team, and rightfully so. A monumental result tonight is against the win by Knott. He's spoken into the defense. He said, oh, oh, everyone that'll listen. I am going to knock this man out. He did it. Let's go. It's going to increase the difficulty already. I think it's going to increase the difficulty already. I think it's going to increase the difficulty already. You're a bad guy. Obviously, the shoot of the gourd will be lento. Look at the ass, that's the guy. But then it's also like a walk down the ladder. When you reach and get, forget it. There's one that's more fast. I think I'm going to get a lot faster. I think I'm going to get a lot faster. Já é brabo. Já é brabo, ó. Jota? Tu tinha costume de ver UFC? Te acompanho há anos e não lembro de... Eu tinha. ...ando nada no Twitter ou coisa do tipo. Tu é mais de ver no off ou não assiste mesmo? Eu assisto, eu assisto, mano. Mas eu era mais da época do Pride, né? Não é. Não que eu assistia mais da época. O UFC eu assisti muito mais. Mas eu peguei no Pride, pô. Eu falei antes de começar, né, mano? Eu acompanhei muito o Crocopy, o Bob Sapo. Esses caras, porra... O cachorro louco. Esses caras aí eu tudo peguei, mano. Eu vi essas lutas malucas aí desses caras. Chute de atenol da Hélio e da perna direita. E não é esse aqui, você é o aparelho mesmo? Cabou, 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 cabou. Jotão, vambora. Cadê a terceira estrela na barriga? Eu tenho que botar depois, bem lembrado. Pavuna, pavuna. Me derrubaram aqui! Moleque, tá muito mais difícil, muito mais. Calma. Me derrubaram aqui, ó. Calma. Calma, calma. Pô, eu tô defendendo. Calma, pô, eu vou ver se ele pode finalizar. Oh! O que um round. Caralho, foi pegado, mano. Foi pegado, hein? Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one? Wow, over the top. This fight's gonna be over, DC. What a great way of mixing up his attack. He didn't stay the course. He mixed it up, he went high with his opponent. Yeah, at this point, early in the fight, you saw his head snap back. You could see the effect of what you were taking. Now, he may as well... Oh, that's the fight, the score. How's his opponent still standing? I mean, I have no idea. This fight is supposed to be over. It might not be over now, but it's gonna be over very soon. All right, so he connects with another punch there, kind of targeting. Great job finding that weakness and really taking advantage. Oh! Caralho! The biggest shot of this entire fight. He landed a massive punch to put his opponent on wobbly legs. And he lands a punch there, pretty good connection by him. Great connection. He's got a great flow, right? Acabou! Acabou, porra! Acabou! 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 Acabou, noidão! You gotta burn fast! Back to the feet! 20 seconds to go to round 2. Sem vigor. Sem vigor. Levanta, levanta. Sem vigor, sem vigor. Sem vigor. Caralho, ele tá pegado, filho. Tava sem vigor, tava sem vigor. Ui! Deu uma balançada, deu uma balançada. Eu quero dizer, eles têm que ser celebrados. Eles têm que ser felizes. Tudo está funcionando. Mas o outro lado tem que ser... Caralho! Esse round foi meu, hein? Esse round foi meu, hein? To try to... Punches in, bunches in. Shot finds the target there! Great shot, land. Now we gotta refine that power up to him. The kill shot is what they call it going into the fight. Porra! You think it's more fun to watch and match martial arts than these types of transitions and scrambles on the ground? High level gra... Ah, mesmo. Vigô tá indo embora muito rápido, mano. Isso é o mesmo que ele está colocando na mão. O que você não sente é o que está colocando perfeito. E o que está colocando perfeito. Me derrubaram aqui! Que pariu! Agora fudeu. Oh, ele pode estar fora. Parece que ele está se transformando em uma barba. Você não pode ficar em guarda desses grandes Jiu Jitsu, pessoal. Ele está atingindo o armbar aqui. E ele está fora. Estou conseguindo ver o high kick. Me derrubaram aqui! Caralho, o bagulho está muito difícil. Me derrubaram aqui! Caralho, filho! Cai do caralho, meu irmão. Estou começando a aplicar pressão no seu oponente. Ele está fora! Torf! Oh, meu Deus! Uh! Uh! Beleza para terminar a luta. Não poderia ter chegado muito mais forte do que ele fez. Eu não sei se o oponente viu isso. Muito bem. 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 Primeira derrota. Muito duro. Está no moderado ainda não. Está no difícil. Agora está no difícil. Agora está no difícil. Agora está no difícil. Defende. É porque é foda, mano. Tem dois botões para defender. Caralho, três lesões. Mas não só você ganha, você também... Não só você ganha, você também... Não só você ganha, você ganha. Não só você ganha. Não só você ganha. Olha lá, ó. Tem que largar um botão para apertar outro, filho. Eu não soco muito na região da barriga, né, mano? Eu não soco muito na região da barriga, mano. Tem que lembrar disso aí, mano. Chute oblíquo. Joelhada voadora. Meu Deus. Tomei abalado da última derrota ainda. Uh, americano, hein? Muito, Dodson. Vambora, vambora. Chegou a hora, hein? Eu já estou defendendo, mano. Eu já estou fazendo isso aqui. O que é isso? Calma, calma, calma Calma, 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 calma Me derrubaram aqui! Esse chutinho Meu Deus, esses chutes atingem o adversário em três dias Foi lindo, foi lindo Foi lindo, mano Isso foi lindo, mano Agora foi o esquiva, agora foi o esquiva J1 Agora foi, eu mereço, eu mereço, eu mereço Eu mereço, porra, eu mereço, porra Vamos, vamos Vamos É o esquiva J1, porra Que limpa isso, mano Moleque, isso foi muito lindo, moleque Toma Que isso, mano É o esquiva J1 Dei a vida agora, agora é tarde aí, filho Tarde aí, tarde aí Vamos Tarde aí, tarde aí, tarde aí Tarde aí, tarde aí Tarde aí, tarde aí Tarde aí, tarde aí Tarde aí, tarde aí